Vamos começar a nossa noite com essa bonitinha que está aqui, baianinha, mais ousada, inquieta, como é que eu posso adjetivar mais? Talentosa, sem dúvida alguma, que com desenvoltura trabalha diferentes gêneros musicais, sempre imprimindo a sua identidade. Ela viajou o mundo e defende o intercâmbio artístico entre diferentes cantores. Estou muito contente com a presença da Márcia Castro. Sim, eu sou um deles e gosto muito, muito de selo Porque faço coleção de lacinhos cor de rosa e também do sapatão, mas o que eu quero É só questão de gosto, lacinhos cor de rosa ficam bem no sapatão Eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Ah, eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Sim, eu sou um deles e gosto muito, muito de selo Porque faço coleção de lacinhos cor de rosa e também do sapatão, mas o que eu quero É mesmo é pôr os meus pés no chão é só questão de gosto Lacinhos cor de rosa e também do sapatão Eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Eu nasci descalça E aí, bonitinha? E aí, meu irmão? Como vai você? Obrigado por ter muito Beijo, beijo Do outro lado Outro São dois E aí, Eunice, tá bom, meu irmão? Tudo bem? Temos aqui a Eunice Pascoal também, não é isso? Isso, é meu grande parceiro aí, produtor musical do Disco Novo também Márcio, me contaram uma história, que você participou da última turnê da Mercedes Sousa Isso Como é que foi isso na tua carreira? Deve ter, com toda certeza, uma magnitude, né? Acho que pra uma carreira de um músico deve ter uma importância acima do normal isso Sem dúvida, né? Ainda mais sabendo que foi a última turnê dela em vida E foi um convite muito espontâneo que surgiu Eu fui assistir o show dela em Roma Eu tava lá com o meu empresário, que era amigo dela E daí, antes do show, a gente foi pra passagem de som Quando terminou a passagem de som, ela desceu do palco e perguntou pra mim se eu cantava em Sensatez Aí eu falei, canto Ela falou, quer cantar comigo essa noite? E era a noite de aniversário dela e também dia da independência da Argentina Dia 9 de julho Nossa, é emblemático tudo E aí eu fiquei bem nervosa e falei, mas eu não tenho roupa Aí ela falou, não tem problema, eu te empresto meu chale e você vai Ai, que legal A rainha do chale também Aí foi a partir desse show em Roma, lindíssimo Tinha 7 mil pessoas Meio emocionante por ser também o dia da independência da Argentina Foi depois desse show que ela me convidou pra fazer mais 10 pelo mundo todo Nossa Fazendo o encerramento dessa turnê em Salvador Que foi uma grande coincidência também Na minha cidade Não existe coincidência Pois então, aí tava reservado É isso aí Com certeza É insensatez Eu vou dizer, viu Como é que você sente depois de 4 anos lançando um álbum agora? Me sinto muito feliz, né? Dá uma olhada ali Então aí, de pés no chão Eu te falei, inclusive, que achei linda a capa Você me deu um disco, eu tô gravando e tudo Claro, você é um mestre, né, Univô? Coitado de mim A gente tem que prestar reverência à nossa geração, pelo amor de Deus Por favor, meu Deus do céu Então eu fico muito feliz de gravar esse disco Com muita batalha, né? Enfim, encontrei um grande parceiro Que foi a Natura Musical Que possibilitou o acontecimento dessa história E demorou um pouco Porque foi o tempo que eu saí de Salvador Eu morava lá, né? Então eu saí de Salvador há 4 anos E vim pra São Paulo Pra trabalhar meu primeiro disco E daí até você se mudar Você conhecer as pessoas Estabelecer relações, né? Demora um tempo E foi o tempo que demorou mesmo Da minha migração pra São Paulo Foi o tempo de gestação desse disco Sabe que isso é muito legal também Eu tive, de certa forma, esse mesmo comprometimento Eu sou do Rio Vim pra aqui, pra São Paulo E achei que Lá no Rio, como você deve ter ouvido muito em Salvador Que São Paulo é um Parece que São Paulo é uma coisa Impermeabilizada pelo concreto e pelo asfalto E não é assim As pessoas, como eventualmente não tem A famigerada praia, sei lá o que Elas querem os amigos próximos Ou nas suas casas Ou nas casas dos amigos Então se alguém disser pra você Passa lá em casa Pode acreditar É pra passar Com certeza É pra passar É pra passar E são coisas diferentes Um acorde ou outro Mas tocar isso aqui é muito difícil É Imagina com arco Aí, socorro, né? É, não Foi pra essa vida não ainda Márcia Castro Um acorde-nos É, não É, não É, não É, não É, não É, não No chão qualquer, pois tanto faz Teneci, Perigui, Bagdá A paz vai quebrar a perna Então vou alcançar a paz Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Vou rir até desaprumar as parabólicas Você verá, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer Sem dó nem ré em Salvador Sumaré, Shangri-La Em cada curva dessa esfera Na esquina de qualquer lugar Qualquer talvez Fale em primeiro lugar Fale em primeiro lugar Fale em primeiro lugar Então vou ter potassium E esse seu saber Per Rain é o seu Fale em primeiro lugar Então vou te pegar Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer, sem dó nem ré no cariri Piauí, cabró, bró, a solidão vai quebrar a cara Então vou encarar a sol Sabe o que acontece quando uma música termina na sensível e não na dominante? Todo mundo fica esperando o desfecho, não é? E ele já aconteceu É exatamente isso Eu acho bacana quando acaba a nossa sensível Bela canção essa É, bela canção de Cléber Albuquerque Muito legal Compostor daqui de São Paulo, de Santo André Mas não é de São Paulo Se eu falar alguma coisa errada, você me diz Dia 27 agora Isso Pipoca Moderna Isso Então, Márcia Castro convida a Baby do Brasil Há quanto tempo que eu não vejo a Baby, gente? Pois ela vai estar aqui, dia 27 é uma ótima oportunidade para eu recebê-la Aí Que dia cai dia 27? Um domingo Domingo É domingo agora Mais fácil Andréia Dias vai estar também Isso Tchê Isso No Centro Cultural da Juventude, que é o CCJ Isso Às 18 horas Exatamente Não falei bobagem? Não Exatamente Dia 2 De junho Participação, turnê na Banda Vanguard do Sesc Belenzinho Às 21 horas Então no Sesc Belenzinho, às 9 da noite, no dia 2 de junho Isso Com a Banda Vanguard Dia 4 Também de junho Participação no show de lançamento do CD A Voz da Mulher Na obra de Guilherme Arantes, meu amigo Guilherme Ele vai estar lá nesse dia também Ele vai cantar lá nesse show também Ah, legal Isso no Teatro FECAP Em São Paulo Às 19 horas Isso E tem um monte de outras datas aqui Que botaram aqui, ó Outras datas E outras datas É só chegar lá no site No www.marciacastro.com.br Que aí tem agenda completa Tem bastante coisa aí pela frente Obrigado, meu amor Por ter vindo Obrigada a você Outro beijo Aqui e outro aqui Obrigado a você, Anis, também Valeu Tem uma amiga nossa comum Que está esperando você ali também Para acabar a Denise Você lembra quando você fez o bicho pela Pela Eldorado A Denise Olha ela ali, ó Minha querida Tchau